Música Fala galera, beleza? Roligame é chegando aqui na área pra mais um vídeo E hoje galera, estamos aí com a super atualização do Rotas do Brasil Simulator, né? Que é o game brasileiro de caminhões para Android Se você ainda não baixou, opa! Recomendo muito, cara! O link tá aqui na descrição, beleza? É, galera, o jogo atualizou, cara E trouxe aquilo que todo mundo tava pedindo, né? Rádio PX, mano Funcionando bem legal 100% simulado Ficou muito próximo ao da vida real Já vou mostrar pra vocês Então vai deixando o seu joinha Então eu tô aqui no menu de escolha de veículos Até pra galera que não conhece, nunca viu o jogo Pra vocês verem aí Como que o joguinho é legal É um pouco mais simples, né? Comparado ao World Truck, Game of Thrones Simulator 2 Enfim Mas é um jogo muito bom, galera Então eu comecei aqui no começo mesmo Na escolha de caminhões Olha só os modelos que a gente tem disponível 1620 710 Que é muito legal A gente pode voltar aqui FH do novo A gente tem aqui 113, né? Clássica, top Tinha que ter E esse deliveryzinho aqui, ó Mas vai ter mais caminhões em breve Então eu vou escolher o 113, ó Vamos então aqui dar um comprar A gente vai escolher que os veículos a gente já tem, ó Vamos lá então pra esse canto 113 Deixa eu configurar aqui, galera Bem rápido Deixa eu ver Configurações Efeitos Gráficos Colocar no alto Renderização da câmera Closing Beleza Então, galera O que a gente tem já disponível Pra gente tá curtindo aqui no jogo? A gente pode tá vindo aqui Vocês podem ver que o layout do GPS já é novo, ó Muito bacana Que eu curti Bom, galera Então vamos lá conferir todas as novidades Como vocês podem tá vendo aí Uma das novidades já é o tráfego de veículos Que adicionou vários carros e caminhões também Vocês vão ver aí, ó Agora não tá circulando muito, mas No decorrer que a gente foi jogando Vai aparecendo aí, tá vendo? Ônibus É... Olha só os ônibus aí passando, ó Eita, vai acontecer um acidente ali, ó Quase Os carros aqui quase colidindo Mas tem também caminhão, cara Ah, os caminhões aí, ó Ah, tá vendo? 113 FH Eu acho que é só isso mesmo, ó Não tem outros modelos Mas ficou, cara Bem legal E a principal novidade É claro O destaque É o rádio IPX Mas como que eu faço pra acionar o rádio IPX? Quando você alterar a opção da câmera Ó, câmera em primeira pessoa Já vai aparecer Tá vendo aqui, ó No canto Aqui embaixo, ó No canto direito Rádio IPX Eu clico nele Aí vai ter as opções, ó Que inclui o quê? É... Onde encontro posto de gasolina Na verdade, galera Rádio IPX é uma comunicação de perguntas e respostas Então se eu quiser, por exemplo Saber uma informação É... Aonde... É... Se existe... Ó, onde existem radares, por exemplo Eu clico aqui, ó Se eu quiser, por exemplo, saber aonde existe postos da PRF Na Polícia Rodoviária Federal, ó As postos da PRF São localizadas na Ouviradinha do Prajeto da Pimadeireira Também em direção Mas, ao qual Eu também se seleciono for A fase da explosão Show Então a gente já conferiu ali Agora se eu vou pegar uma carga Pra gente não rodar vazio Eu nem modifiquei o caminhão na oficina Que tem oficina também Um jogo, galera A oficina, cara Bem legal Bem completinha Eu vou pegar aqui, então É... Mineradora Uma carreta caçamba Ah, não Essa aqui não Caraca Eu queria pegar caçamba, galera Mas não foi, ó Foi essa granelzinha aqui mesmo Vazia Mas, enfim Vamos pegar ela mesmo, ó Ó, legal, cara Uma retrocavadeira Tem várias opções de cargas também Que é muito bacana Olha aí, ó Então, quando O rádio PX Ele só vai ser ativado Quando você estiver com a câmera Em primeira pessoa, beleza? Quando você estiver com a câmera Em primeira pessoa Vai aparecer o iconezinho Aí, por exemplo, ó Comecei aqui a viagem É... Deixa eu ver se eu ativo aqui O espelho retrovisor Rapidão Bom, vamos lá, galera Já consegui aqui ativar O espelho retrovisor certinho Tá funcionando Acho os dois lados, ó Isso, beleza É... Agora vocês podem ver Tem uns caminhões aí Ônibus circulando No tráfego de veículos O jogo parece que O painel desse caminhão Parece que ficou mais bonito Não sei Tive essa impressão O que vocês acham aí, ó Ficou legal, né? É... Como eu estava falando, galera Sobre o rádio PX, cara Por exemplo, se eu tiver Como eu estou aqui, na verdade Seguindo viagem Se eu quiser saber alguma informação Eu venho aqui, ó Seleciono o rádio PX Por exemplo, como está o tráfego, ó No meio do tráfego Se encontra fluindo Beleza, então O tráfego está fluindo Realmente está fluindo Então eu posso saber aí As informações É... Do meu percurso aqui Durante a minha viagem É muito bacana O rádio PX Na vida real É desse jeito também É uma comunicação Entre os caminhoneiros aí Onde vai Um pergunta O outro responde Enfim, vai Vão se comunicando aí É muito legal, cara Então tem umas opçõezinhas aqui Por enquanto, assim Tem... Está meio... Não é simplesão Que está bacana Mas assim, vai ter mais opções Em breve, entendeu? Em breve aí Com certeza vão adicionar Mais algumas opçõezinhas Ali no rádio PX Para deixar ele mais Completinho Mas ficou bacana, cara O que eles selecionaram ali Para poder ser perguntas, né? As perguntas e as respostas Ficou muito bem pensado Ficou legal Eu curti aí, ó Outra coisa também Que eu gostei bastante Foi esse tráfego de veículos aí Com os ônibus, ó Ficou bem top, cara Você jogar com os ônibus Os caminhões aí, ó Ficou bem diferente, né? Antes estava meio Simplesão demais Aqueles carros Aqueles veículos Agora ficou Mais legal É... Uma outra coisa também Que eu curti muito, galera Que é do outro lado da tela Vocês podem estar vendo É o GPS, né? Eles melhoraram o design Do GPS Colocaram um GPS bonito Com o designer novo Então ficou sensacional, cara Deixou o visual, assim Do layout do jogo Bem bonito Um visual bem agradável, né? Aquele GPS que estava antes Era bem simplesão Agora tem mais informação Ficou mais bem posicionado E mais completinho também, cara Curti bastante, ó Deixa seu joinha E baixem o jogo aí Lembrando que o link Está na descrição do vídeo A versão atualizada, beleza? O Rotas do Brasil Simulator O joguinho, galera É muito bacana, ó Tem umas opções de câmera aqui Muito legal Você vai captando aí Um ângulo diferenciado Olha só Show de bola, né? Então, basicamente, galera As novidades foram essas Na verdade, a lista Foi um pouquinho grande até Teve melhorias Correções Teve muita coisa Então, se você quiser Estar sabendo Todas as novidades certinhas Eu vou deixar na descrição Do vídeo o link Para vocês estarem Conferindo, beleza? Está entrando com o meu caminhão Aqui, ó Na mineradora Onde vai estar entregando a carga Show Botar aqui a 113 Na estrada de terra E tem um detalhe Esse caminhão aqui Suja os pneus Então, se a gente for jogando Aqui na estradinha de terra Isso é lama E vai sujar Bem realista também, cara Que é um dos destaques Aqui Desse game, ó Que conjunto massa, hein? Fora a opção de suspensão Que tem o caminhão Enfim, galera Tem muita coisa bacana Aqui no jogo Para vocês estarem jogando Curtindo E se divertindo bastante Então, o que tal Ter aqui a opção da câmera? Bom, galera Então, eu estou ficando por aqui Deixa seu joinha Tamo junto Até o próximo vídeo Tchau